Esotérico. Isso já falamos, né? Interno. Esotérico. Ou seja, que a leitura do terreno iniciático só pode ser feita para dentro. Em um sentido. Se não, não é iniciático. Porque quem se inicia em uma viagem interior faz uma viagem para dentro. Se não, seria exotérico e não esotérico, né? Seria exotérico. Que melhor poder responder sua pergunta com sua própria energia, você mesmo. De início tem que ser, para ser iniciático, precisamos iniciar com os 22 arcanos. Os restantes são complementos. São agregados, que inclusive foram feitos muito depois. Os diferentes paus são agregados, são complementos. E também falamos que responde um caminho, um caminho interior. O caminho que nós todos fazemos. Nós já fizemos e conhecemos o caminho do sutil ao denso, né? Agora nós o caminho do denso ao sutil. Bom, para nós nos ajudar nesse caminho do denso ao sutil, estaria o tarô iniciático como outras disciplinas oraculares iniciáticas. Que quando nós estabelecemos um contato com estes arcanos, tem uma parte nossa, que é a persona, que é uma parte que nós escolhemos, que nós vamos formando, essa que nós vamos decidindo quando nós saímos do ego. E tem outra parte que é o si mesmo, né? O self, que responde mais aos arquétipos gerais, né? Isto se chama topologia mental. Então, dependendo de como atua, interatua cada uma dessas partes no nosso psiquismo, é que nós vamos ter mais ou menos componente, por exemplo, de nosso consciente, que seria esta ponta da pirâmide, nosso inconsciente individual e o inconsciente coletivo. Estas três bolinhas verdes seriam, a partir de uma imagem, de um arquétipo, de algo que eu vejo, ou conheço, ou de algo que me contam, ou de algo que eu leio, eu formo uma ideia, como se fosse este quadrado, uma ideia, do que isso significa. O que é meu, o que eu escolhi conscientemente que isso seria. Eu estudei, eu aprendi, eu decidi, eu deixei fora o que eu não quero. Então, seria essa parte, essa ponta da pirâmide que aparece aqui, né? Que geralmente é menor, mas não deveria, porque sempre ser menor. Ou seja, individuais conscientes. Essa outra parte preta seria nossa sombra. Todo o que puxa nosso ego, nossas crenças limitantes, o que já temos aprendido e não questionamos. E a parte branca, ou clarinha, seria o inconsciente coletivo. A parte inconsciente que praticamente trabalha em automático, porque geral, inconsciente, já vem de herança, já está no nosso DNA, se entende? Que seria isso que vemos na base da pirâmide, né? Coletivos, comportamentos coletivos. Nós temos que entender que esses arquétipos estão carregados desses símbolos. Nós podemos ver, por exemplo, o mago, aquele que vemos aqui primeiro, ele pode ter 10% de nós, de o que nós já temos aprendido, incorporado, resolvido dentro de nós, ou pode ter 90%. O que essa pessoa vai levar depois de uma consulta, por exemplo, adivinatória, como nós falamos, adivinatória, vai ser o que ele carrega nele. Então, dependendo disso, aquilo que aquele é evidente, vamos dizer, entre aspas, né? Diz-se para ela, vai ser cumprir. Por isso que geralmente nós vemos que as pessoas mais ignorantes são as que passam consultando o tempo todo. O tempo todo horóscopo, o tempo todo irritado, o tempo todo, né? Por quê? Porque estão carregadas dessa parte que não conseguem controlar. Essa parte escura, essa sombra. Então, o que vai acontecer? Vão sair completamente influenciadas por aquilo que o vidente diz. E provavelmente isso vai acontecer. Não provavelmente, seguramente isso vai acontecer na realidade da pessoa. Seguramente vai acontecer. Isto eu expliquei antes de outra forma, mas tudo bem. Já tinha aqui preparado os slides, por isso estou dando mais uma passada por este assunto, tá? Podemos dizer que então, o espelho do inconsciente coletivo, o tarot, é um espelho do inconsciente coletivo? Claro, por isso que vimos. Quanto depende de quanto o inconsciente coletivo está dominando o teu intelecto? Depende. É um espelho do nosso subconsciente? Claro. Quanto depende de quanto teu subconsciente, teu ego, tua força psíquica está te dominando ou quanto você está no controle? Depende de uma ressonância mórfica? Ou seja, o desenho que está lá naquela cartinha? Influencia? Claro que influencia. Por isso que eu falei que você pode dormir com um arcano embaixo do teu travesseiro para entender o melhor, porque tem uma ressonância mórfica. Ou se essa semana você estiver trabalhando e dizer, não, eu quero conhecer em profundidade o arcano da justiça, por exemplo, arcano 8. O que eu faço? Pendura, faço uma foto, pendura na tua parede e olha 3, 4, 5, 10 vezes por dia, associa ele com algumas coisas simbólicas. Depende, sim. Tem uma geometria, claro que tem uma geometria e precisamos estudar essa geometria em cada decenho. E também tem a ver com um conjunto, ou seja, com uma combinação de imagens. Também tem a ver com o nosso obesidade de 22 letras ou de 26 letras, depende do que vocês escolherem. Também tem a ver com o teu nome, vocês depois podem ir refinando isto. Mas tudo isso está relacionado com o tarot iniciático. Não pensemos que inicia no 1 e termina no 22, não. Porque esse iniciado, esse que chegou no final, teoricamente, de uma evolução, que já está criando sua realidade própria, transcendeu um estado de alma, uma missão de vida e precisa começar de novo agora. Mas provavelmente não precisa reencarnar, não precisa morrer em corpo físico. Se diz que os grandes sabios da antiguidade, os sadiques, encarnavam 100 vezes no mesmo corpo. Porque entendiam, resolviam, conseguiam entender sua missão de vida, trascendê-la e continuar, e continuar nessa roda. Por isso que eu estou mostrando todos agora como uma roda e não como uma linha. Que isso também nos leva para o tempo circular. Mas nós podemos, de uma mesma forma, simbolizar e criar nosso próprio oráculo. E aí E aí Obrigado.